Viviane fala, é muito difícil ter um plano. Primeiro é difícil ter um plano. Se a maior parte das pessoas, você opera no mercado parecendo barata tonta, né? Não sabe nem para que lado está virado e o cara simplesmente se mete aqui e vai operar para tudo quanto é canto. Antes que eu esqueça, eu esqueci, falei aqui do BBAS da média, esqueci de falar que o trade que eu falei na semana passada está dando. O trade foi esse aqui, tá? Tinha feito isso, fez isso, deu o trade sexta-feira. O trade está indo. Mas as pessoas não têm plano. O cara entra no mercado, primeiro que o cara não olha o ativo que ele sabe, né? Ele não conhece o ativo. Ele opera qualquer coisa. Fala assim, ah, o BBAS deu o ativo? Não. BBAS é 3, deu o trade? Não. Bife, deu, deu. Bife, deu, bife, deu. Vou operar o bife. Cara, tu não tem a menor ideia de nada do ativo. Você não conhece a volatilidade, você não conhece o tipo de movimento que ele faz, você não tem estudo estatístico da porcaria do papel, você não operou o papel antes, você não sabe se isso aqui tem BTC, você não sabe nada. Por quê? Porque não é um papel que você tem estudado profundamente. Aí o cara vai e se mete a operar. Daqui a pouco o cara toma toco. Hum, pô, deu errado. Claro que deu errado. Você não está operando um troço que você não conhece, pô. Mercado não é para fazer isso aqui, não. Vamos operar, vamos operar aqui, vamos operar aqui, vamos operar aqui, vamos operar aqui, vamos operar aqui. Não, não, não é para fazer isso. Você escolhe 3, 4 ações das 200 disponíveis, porque tem 300 e tanto, não serve para nada. Mas tem ali umas 200 que são operáveis. Aí você pega essas 200, analisa, fala assim, vou ficar com essas aqui, 4, 5, 5. Não passa disso. 5, essas aqui. Pronto, agora eu vou estudar esses papéis, se possível de setores diferentes, para você não ficar exposto. Aí você vai lá, escolhe de setores diferentes, tal, 5 ações e você estuda essas ações. Pronto, agora eu vou operar só essas 5. Qual o plano? Bom, aí você vai traçar um plano, porque agora você estudou o ativo. Então eu sei o que esse ativo costuma fazer, porque eu estudei o ativo em profundidade. Então agora eu tenho um plano. Esse papel aqui funciona bem como pivô. Esse outro papel, ele vai bem por média. Esse outro papel aqui, o setup ABCD é bom. Esse outro aqui, é só operação de volatilidade. Bom, agora você conhece o papel. E o plano é, eu vou operar este modelo, ou um ou dois modelos. Pronto, está ali. E como é o plano? O plano é que esse papel costuma ter uma volatilidade de tanto. Então eu posso esperar que ele suba ou desça tantos por cento. E aí o meu alvo está mais ou menos nisso aí, ou pelo menos uma parcial. Depois eu faço modificações. Esse é o plano. As pessoas não têm plano nenhum. O cara só faz isso que eu estava falando aqui, e vai operar o que der. Ah, o que apareceu aqui, o cara opera. Ou então o que alguém disse em algum lugar, um call qualquer, e o cara opera. Pronto, aí fez, a cagada já começou aí. Aí o cara faz. Depois que ele já está no trade, depois que ele já está dentro do trade, tá? Vamos voltar lá em BBAS. BBAS 3 deu o sinal de compra aqui. Certo? Certo. Qual o plano do cara? Não tem. Eu comprei. Aí depois que compra, primeiro o cara compra. Agora o cara fala assim, onde eu vou botar o stop? Pronto, está morto, velho. Você está morto. Porque antes de dar a ordem de compra, você tem que saber onde está o stop. Se você não sabe onde está o stop, você não pode dar a ordem de compra porque você não sabe quanto você vai comprar. Como assim, campos? Não tem nada a ver. Claro que tem. Quanto você pode arriscar de dinheiro nesse trade? Se você não sabe, está morto também. Se eu sei quanto eu posso arriscar, eu tenho que saber onde está o stop para poder colocar o stop. Vamos dizer que o stop dessa posição esteja aqui. Beleza. Quanto era o stop? O stop era de um pouco mais de R$1. Passando daqui, R$47. Vamos dizer que fosse R$1.50. Beleza. Então eu tenho o stop de R$1.50. Quanto que eu posso arriscar? Eu posso arriscar R$1.500. Então eu posso comprar 100 ações. Desculpa, 1.000 ações. Se eu não sei onde está o stop, como é que eu vou comprar a ação? Ah, vou comprar aqui R$2.000. Pronto, você já se ferrou porque o stop não está condizente com o máximo de risco que você pode perder. Quanto que eu vou comprar aqui? R$500. Você comprou muito menos do que você podia comprar, dado o risco que você pode correr. Não tem plano. Ninguém tem plano. Entra tudo a bangu. E aí o cara... Aí o cara entra no trade. Depois o cara fala, onde está o stop? Aí dá vontade de chorar. Quando o cara te pergunta assim, onde está o stop? Aí pronto, você chora, senta junto com o cara, segura a mãozinha e fala assim, vamos chorar aqui. Mas, pelo amor de Deus, como é que você fez uma merda dessa? Beleza. Aí depois o cara fala assim, onde é o alvo? Como é que tu entra num stand de tiro com uma arma na mão e não sabe para onde tu vai atirar? Aí o cara entra aqui às cegas. Totalmente às cegas. Bom, feito o plano, você tem que seguir o plano. Aí é a segunda parte do desespero. Porque a boa parte das pessoas não consegue seguir o plano. Por quê? Porque dá nervoso. Eu entendo. Dá nervoso mesmo. Sentar no trade aqui... Vamos dizer que o cara comprou as mil ações que ele podia... Ele podia comprar mil, que é de uma botar que ele comprou mil. O cara está com 47 mil reais em jogo aqui. Ah, não vai falir. Não, não vai falir. Ele não está jogando 47 mil. Mas ele está aqui em risco, pelo menos uns 900, 800 a 1.200 reais em risco aqui. É dinheiro? Pelo menos para mim é dinheiro. Aí o cara fica desesperado. Andou um pouquinho, o cara vai... Ai, meu Deus. Aí pensa o seguinte. O cara entrou aqui, o outro dia faz um candle assim. Boa parte das pessoas coloca o stop do outro lado. O cara tomou o stop aqui. E aí passa uma raiva desgraçada, porque no outro dia faz isso. Então o cara não tem plano de nada. Depois que ele está dentro do negócio, dá desespero. Porque isso aqui acontece com muita frequência. Está com muita frequência. Vamos ver o caso da nossa amiga Fernanda lá em RBR3. Eu não sei onde a Fernanda entrou vendida. Mas vamos dizer que ela tem entrado vendida. Por exemplo, aqui. Perto da média e tal. Entrou vendida aqui. Aí no outro dia faz isso. Aí você fica desesperado. Aí faz isso, faz isso, faz isso. Aí você está todo alegre, feliz e contente. Aí no outro dia faz isso. Você está desesperado de novo. Isso aqui é um roller coaster. É uma montanha-russa desgraçada. É um roller coaster desgraçado. É um dos motivos que você não opera papel de alta volatilidade. Porque é ruim. Você está sempre exposto a uns movimentos absurdos do mercado. E o seu planejamento fica mais difícil. Mas seguir o plano também é difícil. Também é bastante difícil. Por isso que eu falo. Operar no mercado nunca é fácil. Fazer o plano é razoável, mas as pessoas não fazem. Seguir o plano é difícil. É extremamente difícil. Se você está dentro do jogo. Por exemplo, o gol. Eu postei ontem. O 4. Qual o plano? Aí você vem e traça. Nessa hora. Só está assim. Aí você está vendo. O papel está caindo. E começou a congestionar. Está congestionando, congestionando. A banda está estreitando. Então qual o plano? Tem um suporte aqui. Você fala. O suporte está mesmo na cara. Mas se perder esse troço aqui, dá jogo. Dá jogo na venda. Por quê? O papel está caindo. O mercado estava caindo. Não. Isso aqui tem jogo. Aí você vai vendo. Passa um dia. Seria bom se o negócio andasse, mas não anda. Aí o troço faz um dia. Faz outro dia. Faz outro dia. Abre um gap de baixa danada. Você fala. Porra, beleza. Acionou. Acionou, mas com o gap ficou muito perto do suporte. Qual era o plano? O plano era vender aqui. Será? Se o plano era esse, você tinha que ter executado. Se o plano não era esse, porque você não vende na cara de suporte, você espera. Aí o ativo faz essa brutal movimentação. Você fala. Porra, deixei de ganhar 10% aqui. Quanto foi que o ativo caiu? 12% no dia. Se eu tivesse vendido na abertura, como eu tinha pensado inicialmente, eu tinha ganho 12% aqui. Ou mais, né? Porque ele foi mais. Aí você fala. Porra, que sacanagem. Não fiz. Mas dependendo do plano. Aí no outro dia, você fala. Porra, estou de olho nisso. Inside bar. Bom, se perder essa. E já abaixo da média de 20. De 200. Se fizer um trade aqui, dá jogo. Aí faz o trade. Você, beleza. Estou no jogo. Aí no outro dia, ele abre um brutal gap. Que não pegou o teu alvo. Abre no gap. Desce, faz uma porção de leilões aqui e sobe. Aí você fala. Porra. Que sacanagem. Eu podia. Já podia estar ganhando, sei lá. 30%. Não ganhei. Estou ganhando uma micharia. Porque chegou a ir lá, mas não deu o alvo e voltou. E eu não consegui sair disso. Porque o meu plano não foi atingido. Aí você fala. Porra. Aí aqui o cara desiste do trade. Por quê? Ai meu Deus. Olha o volume. Olha não sei o quê. A China disse que vai comprar aviões. A Embraer vai vender aviões para Gol. Qualquer outra coisa maluca do mundo. Aí você fala. Porra. No outro dia faz isso. No outro dia dá teu alvo. Segurar as pontas nessa hora é muito difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. Eu faço isso todo dia. E é difícil. Não é fácil. Faço isso há 15 anos. Quase 15 anos. E ainda é difícil. E mais ainda. Você olha e fala. Porra. Sacanagem. Deu certo. Aqui eu podia te pegar 30%. Aí na próxima o cara fala assim. Na próxima que der o gap eu faço. Aí ele se estopora. Porque ele vendeu na cara do suporte. A ganância quebra o cara. Porque ele viu que essa vez deu certo. E ele vai fazer a cagada na próxima vez. De vender na cara do suporte. É muito importante manter o plano. É muito importante seguir o plano. É muito importante entender que você não vende na cara de suporte. Você não compra na cara de resistência. Como lá em Sabesp. Você não compra na cara de resistência. Ah. Mas eu poderia ganhar x, y, z. Não interessa o quanto você poderia ganhar. E pensa o quanto você pode perder. O que interessa é o quanto você pode perder. E aí siga o plano. Mantenha uma prática constante. De fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito. De fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito. que não tem 솔직히 não tô vendo. E aí siga o quanto você pode perder. Deixa eu Touch. De fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Obrigado.